Hoje em dia tem muita gente procurando o celular ideal pra comprar e eu tenho recebido diversas perguntas através do meu direct do Instagram porque eu dei uma certa liberdade da galera me fazer pergunta lá né, algumas pessoas eu respondo então eu reuni as principais perguntas que me mandaram pra mostrar a vocês aqui que também essa resposta pode servir pra vocês também caso vocês tenham essa mesma dúvida de perguntas que me mandaram recentemente Ok, então antes de responder essas perguntas já deixa o seu like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Muita gente me manda perguntas, às vezes até perguntas curiosas, perguntas que eu não sei responder e que eu acho até interessante fazer em um vídeo aqui específico pra que vocês também possam me ajudar nos comentários, caso eu não consiga responder vocês também podem deixar sua resposta porque essa resposta na seção de comentários pode ajudar outras pessoas também Olha só uma pergunta que me mandaram aqui né, não vou ler especificamente a pergunta que me mandou né porque eu resumi aqui pra não ficar meio bagunçado Muita gente né, tá comprando um celular da Xiaomi né, esse Redmi Note 7, o Mi A3 que são os aparelhos mais procurados hoje aqui no Brasil tem muita gente me mandando perguntas sobre esses aparelhos E vocês podem ver aqui que na parte inferior do aparelho tem um monte de buraquinho aqui Muita gente acha que isso aqui é alto-falante, tanto um quanto o outro Aí muita gente fica me perguntando por que só sai som de um lado e não sai do outro Pois bem pessoal, muita gente me manda essa pergunta Então eu quero deixar claro pra vocês que realmente não é um defeito do aparelho né Já tenho recebido diversas perguntas como essa Não é defeito do aparelho O smartphone infelizmente só tem um alto-falante Os outros buraquinhos, apesar de ser um monte de buraco, parecer ser um outro alto-falante Não, funciona como um microfone pra captação de áudio Principalmente quando você está numa ligação Alguns aparelhos vocês podem notar que só tem esses buraquinhos de um lado Do outro é tudo tapado né Ou as vezes coloca a entrada pra fone de ouvido E tem um buraquinho aqui na parte, dentro da parte da tela aqui Como é o caso do Moto G7 Plus aqui Ele só tem uma saída de som aqui né Um alto-falante Mas ele tem dois alto-falantes Porque o outro fica aqui no topo Mas enquanto ele não tem a outra saída de som aqui pro microfone Porque colocaram aqui a entrada pra fone de ouvido O microfonezinho fica aqui Não sei se vocês estão percebendo É um buraquinho que tem aqui ó Bem pertinho da tela aqui Então não é um defeito do aparelho A saída é só de um lado mesmo E vocês podem notar o outro detalhe também Geralmente esses mesmos smartphones tem um microfonezinho também Na parte superior do smartphone Aí geralmente esse outro microfone é usado Quando você está gravando o vídeo né Porque ele capita o áudio tanto de um alto quanto do outro Ele passa a usar os dois microfones ali dos smartphones Tenho recebido também muitas perguntas A respeito do Redmi Note 7 Pro e o Mi CC9 Volto a falar aqui pessoal Esses dois smartphones não tem versão global Não adianta vocês importarem esse smartphone Porque não tem versão global Se você comprar o smartphone ele vai vir com um monte de bloatwares Um monte de configuração em chinês Que não é legal Ainda assim tem uma limitação na questão do idioma disponível no smartphone Geralmente você vai vir lá chinês né Mandarim ou inglês Além disso esses smartphones costumam não vir com a Play Store nativamente Eu não recomendo você comprar um smartphone que não vem com a Play Store nativamente Então esqueça esse Redmi Note 7 Pro ou o Mi CC9 ok Até porque vocês podem ter um problema futuro lá na frente E não saibam muito bem como resolver Aí vai dar treta Então fique na sua É melhor você não comprar esses smartphones Outra pergunta que eu tenho recebido muito né Às vezes são umas perguntas assim meio sem sentido Aí o cara pergunta assim Anderson qual o melhor smartphone da série Mi 9? Porque tem o Mi 9 normal O Mi 9T O Mi 9 SE Bom pessoal É muito simples isso aí Não precisa nem você fazer pergunta a gente Porque é só você ver qual o smartphone dessa linha que é o mais caro Que você vai ver logo qual é o melhor Se você pode comprar o melhor Compre o melhor Então você não adianta perguntar pra gente qual o melhor a comprar Claro que vai ser o mais caro né Que o mais caro sempre vai ter alguma coisa a mais Que os mais baratos Então você tem que escolher um smartphone sempre com base no que você pode gastar Beleza? Tenho recebido também muitas perguntas a respeito De qual smartphone comprar por até 800, 850 reais Bom até esse preço O celular que eu recomendo Geralmente as pessoas que querem comprar o smartphone nessa faixa de preço São pessoas não tão exigentes Ou que não podem realmente gastar muito Eu recomendo tentar juntar um pouco mais E comprar um celular por no mínimo mil reais Porque ele vai vir mais equipado né Mais robusto Mas ainda assim você só pode comprar um smartphone com no máximo até 800 reais Mas o smartphone que eu recomendo seria o Xiaomi Redmi 7 Não o Redmi Note 7 Ou o Mi Play O Mi Play eu ainda acho mais vantajoso Porque ele é um smartphone bem baratinho E que vem com 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM Esses outros geralmente vem com apenas 32 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM O Mi Play vem com processador MediaTek Mas não é um processador qualquer Eu vejo muita gente rodar Free Fire Por exemplo é o jogo mais jogado hoje no Brasil Rodando em qualquer smartphone baratinho Então o Mi Play não fica atrás Ele consegue também rodar esses jogos Entre outros também Foi um smartphone que eu utilizei aqui por um pouco de tempo E o pouco de tempo que eu utilizei eu gostei muito dele Principalmente por ter 64 GB de armazenamento Esses 4 GB de memória RAM Sem um celular compacto Eu gostei da câmera dele de certa forma É um aparelho bem construído, bonitinho né Para quem quer pagar até 800 reais É uma boa opção também Inclusive todos esses smartphones que eu estou citando aqui Estou deixando links de compra aqui na descrição do vídeo Porque são links de loja que eu recomendo né Geralmente é a Amazon Brasil São celulares que já estão com estoque no Brasil Você não vai precisar pagar taxa de importação Não vai precisar esperar passar pela alfândega Tem uma garantia da loja Beleza? Então a sua compra é garantida nessa loja Muita gente tem me questionado também Sobre alguns probleminhas no Redmi Note 7 Além dos problemas do microfone que eu já citei aqui Que dá para você amenizar quando você utilizar um fone de ouvido né Quer gravar um vídeo em um ambiente que o alto-falante está muito intenso Está muito alto e vai ficar estourando os graves Você pode simplesmente plugar um fone de ouvido Para gravar, para amenizar essa questão aí Mas enfim, tem também um probleminha que muita gente está questionando Eu já até recebi uma pessoa aqui Uma pessoa saiu da sua casa Vem até aqui na minha casa Me perguntar por que o alto-falante estava ruim Enquanto ele escutava um áudio no WhatsApp Falei, poxa, é curioso isso aí Nunca tinha visto não Eu simplesmente reiniciei o aparelho Quer dizer, antes de fazer isso Eu tinha perguntado, você reiniciou? Não Você ligou e desligou? Ele não Aí fui lá, desliguei o aparelho Liguei e resolveu o problema E em muitos casos, as pessoas que também me mandaram perguntas no direct Eu falei exatamente isso Reinicia ele que pode resolver E a pessoa disse que resolveu Às vezes a pessoa nem lembra de reiniciar o aparelho Porque é normal, pessoal Qualquer tipo de eletrônico pode apresentar algum problema Muita gente tacava o pau na Motorola Por que isso, por que aquilo Mas sabe para você que usar para os da Xiaomi Também corre o risco de apresentar esses problemas Tanto é que eu estou falando de alguns deles aqui, né? Um outro assunto Que não é perguntas que me mandam Mas é uma dica Uma super dica Que eu creio que muita gente aqui não sabe Muita gente quer mandar uma foto pelo WhatsApp Mas tem medo porque perde a qualidade Quando você envia uma foto pelo WhatsApp Mas tem uma forma, pessoal De você enviar uma foto pelo WhatsApp Sem perder qualidade Se a foto tem 3 MB de tamanho Ela vai ser enviada com exatos 3 MB de tamanho Olha só como é fácil Por exemplo, está aqui em uma conversa Você vai clicar nesse botão aqui Para enviar documento Você pode enviar uma foto como um documento Procura aqui a foto Aí, por exemplo Eu escolhi uma foto aqui Olha só Ela vai ser enviada como um documento Está vendo aqui? Olha o tamanho dessa foto 8.2 MB E ela está sendo enviada com exatos O tamanho original da foto E aí você pode escolher várias fotos E enviar ao mesmo tempo Que ela vai ficar exatamente como a original Enfim, pessoal São essas perguntas que eu queria responder aqui Em vídeo, né? Para ajudar a pessoa que me mandou a pergunta E outras pessoas mais, né? Porque às vezes vocês têm essas dúvidas Não sabem a quem recorrer, né? Não tem vídeo específico sobre esse assunto Então eu acho importante abordar isso em um vídeo, né? E quando vocês tiverem alguma curiosidade Alguma dica de vídeo Alguma curiosidade assim Anormal Manda direct lá no meu Instagram, né? O Instagram está aparecendo aqui embaixo Eu respondo algumas pessoas Ainda que eu demore um pouco Mas eu estou sempre respondendo E é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima